Fala pessoal, eu sou o Aguas e estou aqui com mais Super Mario Wonder, o episódio número 6 e continuando neste mundo aqui e tem muita coisa pela frente, gente. Vamos que vamos, que a gente já pegou aqui, vamos para a escalada nublada, um passatempo que abriu quando a gente completou a fase no vídeo anterior. Se você está gostando desses vídeos, deixa like, compartilha e comenta aí pra gente poder saber, porque o único jeito que eu sei de ver vocês aqui no canal é com vocês comentando, senão eu não consigo ver vocês. Eita, tem muita nuvem aqui, maluco, olha que beleza, parece um algodão doce, vamos lá, a escalada maluca, né, a gente tem que subir, meu Deus, o que está acontecendo aqui, velho? Ah, meu Deus, nossa, calma, fluidinho, vai dar bom, mano, vai dar bom, confia, chegamos no outro negócio aqui, tem que bater de novo e como se conversa amanhã, né? Olha só, o negócio é grandão, ótimo, foi tranquilo, foi tranquilo, foi tranquilo. Será que essas nuvens guardam algum segredo, alguma coisa escabrosa? Caraca, uma planta plantada no céu, né? Parabéns pra ela aí, que conseguiu sobreviver no céu, simplesmente parada ali no meio das nuvens. Talvez tenha algum bloquinho embaixo dela, não sei. Muito bem, pegamos aí a nossa 15ª semente fenomenal e a gente já está pronto pra poder ir pra esse lado aqui. Só que do lado de cá, meus amigos, a gente tem uma fase de 4 estrelas. Salte sem perder o ritmo. Será que eu consegui fazer isso aqui? Eu não sei. Nesse vídeo aqui, para atender aquelas pessoas que estão carentes do Mario, eu vou jogar de Mario. Com o desprazer, meu filho, outro dia eu falei pra ele, Mario ou Luigi Hzinho. E ele falou, Mario. E aí eu fiquei muito triste pensando onde foi que eu errei, onde foi que eu errei que uma pessoa escolhe o Mario ao invés do Luigi. Brincadeira essa parte, meu povo, vamos que vamos. A coisa vai ficar cabulosa, escabrosa e todos usosa. Salte sem perder o ritmo. Lá vamos nós, hein? Ok, mas espera aí. Está ficando mais rápido. Ixi, mudou mais rápido. Mano, como eles conseguem ser musicais, né? Ah! Como assim? Caiu ali, velho. Não, eu quero chegar até lá em cima. Como assim? Exatamente, planta. Não, vamos voltar, mano. Vou pular aqui para pegar a parada. É fenomenal. Mas calma, precisamos voltar lá em cima. Ousada essa fase, cara. Que gostosinha. Cada minuto desse jogo nos surpreendendo mais e mais e mais e mais, mano. Vamos ver se a gente consegue fazer essa fase perfeita, mas não ganhamos nada na fase. Nada. Simplesmente fomos jogados para fora dela, ó. Quase cuspiu a gente. Falou, vai embora, meu filho. Você não conseguiu. Vamos lá. Lá, pessoal. Vamos ficar calado para a gente poder ouvir o ritmo, hein? 3, 2, 1 e... Vai. Não estou tentando delay, mano. Não. Como é que pode? O que está rolando? O que está rolando? Melhorou, hein? Vamos lá. Velocidade. Vai, 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 vai Eba! Caraca, meu coração palpitou aqui agora, mano. Alá! Uh! Se a gente não consegue, a gente é chutado da fase. Essa aqui foi no sangue, mano. No sangue, suor e lágrimas. Que belezura, maluco. Difícil essa, velho. Ô, doido! Tem que pular no ritmo e ele vai rapidão. E no finalzinho ali, se você dá uma bobeira, já era. GG. Vamos lá. Mais duas conquistadas aí com muito sucesso. Olha, caminho secreto! What? Desafio das Insínias Avançadas. Mola 1. Vamos ver que a gente abriu aí uma outra insígnia, que a gente nem conhece essa. E essa é uma insígnia diferente, que é meio roxa, né? Desafio de insígnia. Salte continuamente para obter mais altura do que de costume. Ó! Pera aí, eu não tô apertando nada e ele já... Ele é uma mola. O Mário tem uma mola, então, no pé. Entendi. Ok. Básico aí. Ah, tá bom. Toreira, monuco. Esperar a parada aqui. O que eu faço com isso, meu? Primeiro desafio completo. Hum, carniça. Será que dá pra voltar ali? Vou tentar, hein? Eu tenho que acertar o pulo de uma vez só, velho? Ele não vai mais alto que isso. Esse aqui é o pulo mais alto que ele faz. Se eu chegar na beiradinha aqui, será que vai? Não vai. Vou me jogar aqui, então. A gente não perde vida no desafio, né? Aí, ó. Dá pra ir de marinho. Vai lá. Se joga. Isso, garotão. Boa. Beautiful. Bahá. Vamos lá. Ótimo. Belezura. Só não perder as estribeiras que agora vai. Esse mola é meio bizarro, maluco. Eba. Ah. Fantástico. Ok, ok. Tá valendo. Pelo de bola. Uhul. Jovemos aí o Insignia de Mola, né? Bye, bye. Bye, bye. Mario Pequenininho é menor que o Poplin, mano. Tudo bem. Vamos lá. Yeah. Opa, abriu mais um caminho secado aqui, mano. Eu tô me sentindo no Mario World. Que demais. Ainda ganhamos um presente e Insignia que usamos. Quero experimentar. Não gostei muito dela, não. O que é isso aqui? É uma florzinha que vai levar a gente para outro lugar, maluco. Super secret. Só para as pessoas que conseguirem passar aquela fase descabrosa ali. O que é isso? Olha só, maluco. Do nada. Mundo especial. Gente, outro mundo. Não conheci o outro mundo por querer. Quem lembra dessa referência? Uau, esse lugar é fantástico. Nunca tinha visto nada igual. Uau, onde será que estamos? Esse mundo tem algo especial. Não parece ter sementes magnas por aqui, mas vale a pena explorar. Hum. Então liberamos o mundo maluco aí, mano. O que é isso aqui? Cordilheira. Dificuldade. Cinco estrelas, mano. Escalar da ritmo. A gente já tem que escalar no ritmo. Óbvio que não vai rolar. Eu vou só mostrar para vocês a fazer isso aqui. Não vamos passar isso aqui de primeiro. Não vamos passar. Eu vou voltar para o caminho dos fracos e comprimidos lá, né? Porque aqui eu não vou arriscar nesse momento da vida. Ó, já começa com uma florzinha. Olha lá. É escalar, mano. Você não pode errar. Ó. Ah, meu controle agora é do bug. Morreu o controle. Você viu que o negócio saiu todo lugar. Vou tentar de novo. Ver se o controle não zoa. Delay no Mario não rola, né, mano? Se der delay, você está rascado. Se o movimento vai tosco. Mas é isso aí. É repetir aquilo que a gente fez. Só que agora, ó. Essa musiquinha, ela é maligna, mano. Ah. Não colou. Não colou. Não vou nem tentar, mano. Não vou nem tentar. Por que eu perdi a vida? Não, mano. Sai da fase, velho. Sai da fase. Não vou me jogar aqui e perder todas as minhas vidas para poder passar isso aqui agora. Depois, quando a gente estiver lá, né? Mas é que espero, eu volto. Mas, por enquanto, vamos para a cordilheira pompom. A fase especial jogou a gente lá no Mario Maker, né? No desafio de Mario Maker para deixar todo mundo com o cabelo em pé. Mas que bom que tem, né? Vamos lá. Vamos voltar aqui para o desafio dos noobs. Porque, né? É o que eu consigo fazer. Mal, mal eu estou conseguindo fazer isso aqui. Então, pensa quanto tempo eu vou ficar para ficar naquele negócio ali. Nesse aqui, eu cortei, obviamente. Mas eu tentei umas sete vezes. Gastei uns, sei lá, uns dez minutinhos tentando. Imagina no outro. Altos e baixos com a plataforma estofada. Vamos ver o que é isso aí. O que é isso aí? Dois estrelas a gente encara, mano. Tá bom. Vamos lá, Marinho. Ah, plataforma estofada. Ela joga a gente para cima, provavelmente. Por isso, altos e baixos. Ah, não. Olha aqui, ó. Se a gente for ficando em cima dela, ela vai caindo. Ela vai diminuindo por causa do peso. Entendi. E aí, mano? Para cima ou para baixo? Olha lá. Ela não vai aguentando o peso. Será que ela empurra a gente lá para cima? Vamos até o final dela para ver se ela explode ou joga a gente para cima. Ó. Ah, ela explode. Ah, ela volta também. Achei que ela ia jogar a gente para cima, tipo, em uma velocidade muito potente, sacou? Amei. Barulhinho de vida é nóis. Tem que acabar com essa tartaruga aqui. Ó, peguei. Deu bom. Então tem que ter cuidado nessa plataforma, mano. Essa aqui, ó. Vamos ver o que tem aqui mais. Dá para dar uma bundada? Hum. Ô, Mário. Vai lá, bolotão. Hum. Secreto, hein? Ô, louco. Maravilha. Mário morreu para nos mostrar o segredo. Hum. Dava para jogar casquinha aqui embaixo, hein? Vou voltar aqui para os cascos do reviver. Acho que eles voltam. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Até o Nauti. Ótimo. Ok. Deu tudo certo, gente. Muito bom. Voltei assim, né? Adorei esses gumbas de cabeça de tupetinho, maluco. Os gumbas com cabeça achatada, assim. Não, a cabeça dele é... Parece uma abobrinha. Uma abóbora. Mas tem um tupetinho tão lindo. Dá para entrar aqui dentro? Não dá, mas dá para encher a tromba de... Água. E esse negócio aqui, mano? Está pedindo para a gente se jogar, hein? Vamos ver. Mais uma vez. Fui feito de trouxa por Shigeru Miyamoto e seus amigos. Eu não aguento mais isso, mano. Por quê? Por que eu? Mano. Ô, Nintendo. Olha a sacanagem, maluco. Você traduziu e localizou seu jogo para o PT-BR para isso? Para fazer a gente de trouxa? Ah, mano. Que patético. Eu me sinto muito trouxa quando eu sou feito de trouxa, mano. Como é que pode o negócio... Ai. Ainda virei malinho aqui ainda. Só para continuar. Essa... 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 Classe, né? Que belezura. Vamos lá. Ó. Ó. Quase morri. Tá, mano. Bora. Vamos, mano. Deixa subir. Deixa subir. Morreu, perdeu. Opa. Olha o Wonderflower aí, mano. O que é isso? Ih, rapaz. Adu. Ah, Adu. Ah, peraí. Eu posso destruir as bolas se eu passar por cima delas. Talvez... Aí, ó. É isso que eu queria fazer. Aí, se a bola passar em mim, eu vou diminuir nos tamanhos também? Ah, obrigado. Hum, aí, ó. Deu uma jogadinha. Talvez, então, se a bola passasse na minha cabeça, a gente ia diminuir nos tamanhos, né? Não testei também, né? Porque já estamos na humilhação total de marinha. Mas essa eu não ia aguentar. Meu coração não ia aguentar. Vamos lá, planta laranja. Ô, negócio laranja. Muito bem. Você tirou de letra. Legal. E aí, meu povo? Vamos tentar sobreviver aqui, porque senão nada disso vai ter fido efeito, hein? Aê! Tô grandão de novo, mãe! Obrigado! Opa! Vamos lá? Não! Mas pelo menos vai começar esse negócio aqui. Vamos ver se a Wonderflower contou também, mano. Será que conta? Caraca, maluco. Isso. Vamos lá, mariozeira. Mostra seu potencial. Vamos passar rapidash. Aqui é simples para você não virar marinho. Grilhantemente, amigo. E assim, mano, um negócio que eu tô pensando aqui é que... Olha lá. Acho que vai tá rolando. Já pegou uma vez, acho que já vai rolar. Ai, mano, bundada não. Olha lá, pra cima. Que a bundada vai fazer o negócio descer. Isso, boa. Uma coisa que eu tô pensando... Ah, já foi. Ah, vamos de novo. Olha o negocinho. É que... O quanto que esses personagens ganham personalidade, né? Esses bichinhos, monstrinhos. Cada inimigo na fase. Cada coisa... São ideias novas sendo colocadas aqui em execução. O que é muito, muito maneiro, mano. Obrigado. Ah! É isso, meu amor. Vou ficar no pequenininho. Mas eu posso crescer também se eu for... Se eu não for esmagado por essas bolas. Ixi, estouramos a bola. Pera aí. Isso, vai lá, minha filha. Vai lá, sua amiga também. Ah, velho. As duas bolinhas estouraram. Vai lá, força. Ótimo. Passa por baixo. Uou! Oh, yeah! Eu, quando eu vou jogar Mario, eu não pego power-up. Porque todos os lugares de pegar power-up, eu ponho em realizadores, eu pego cogumelo. Porque eu vivo de marinho. E se você acha que um jogo de horror é temeroso o suficiente pra te meter medo, é porque você nunca jogou Super Mario e ficou com o Mario pequenininho. Porque ele é... É... É a cara do medo. Aí, pegamos a parada, mano. Opa! Não, vida! Não caia sozinho! Não! Caraca, mano. Obrigado a você que está assistindo. Mesmo com a gente... No bando... Mesmo com a gente no bando como se não houvesse amanhã. Passamos de fase, mano. Yes! Comemora! Comemora, Brasil! Comemora que é nossa! Muito bom! Mais uma semente fenomenal. Conseguida com sangue, suor e lagma. Essa gameplay aqui está sendo gameplay da superação, meus amigos. Você vai lá, tenta superar, supera e seja feliz. Vamos ver aí o que está rolando. Ó. Próxima fase. Liberamos o caminho. O Popney ali deve estar ficando feliz, né? Quase lá. Ixi! Olha quem está aí. Que desprazer ter você aqui conosco. Gosto da risadinha. O que é isso, mano? Mini Bowser aí, ó. Oh! Ixi! Aeronave de combate da Cordilheira Pompom. Tá bom, né? Yahoo! Vamos lá! Adoro! Vamos lá! Aeronave de combate da Cordilheira Pompom. Nossa! E o Mario não peida na farofa, né, mano? Se eu tivesse visto esse tráfico aí do meu lado, eu já falo... Ah, mano... Morrendo flor. Sinto muito, mas já deu pra mim, tá bom? Vocês que lutem aí... Chama outro. Chama o Link. Pergunta se ele está disponível. Samus. Qualquer um, mano. Uou! O que é isso? Fogos artifício? Parece que a fase vai indo pro lado, né? É, então os fogos artifícios são jogados para cima. Hum, claro que eu perdi a flor. Não, lá de cabeça não! Ô, carniça. Perdemos o esquema ali, mano. Queria reiniciar a fase, mas prometemos ir do jeito que dava, né? Eu fico com raiva quando eu perco, assim, uns negocinhos bobos. Falo, não, mano. Preciso recomeçar a fase. Vai lá em cima. Aquele cano ali está com cara de ser intrável, hein? Ou talvez não. Está saindo o bicho dele. Esse aqui está com cara de ser intrável demais. Demais, demais para o nosso gosto, né? O meu controle está dando piripaque de novo. Não sei o que está acontecendo, mano. Quem está jogando aí, seu controle wireless também está dando piripaque? Porque aqui, de vez em quando, ele... Ah, perdendo o negócio. Tem que ser ligeiro. E aí eu tenho que estourar e pegar a parada. O meu controle está dando uns piripaque muito doido, mano. Pelo menos a gente viu dois dos três, talvez, o negocinho de pegar. E a nuvem tampando a fase. Bum. Closinha para nós, mano. Boa, Wonder Flower. Leve-me até seu líder. Isso. Mano, a gente está sendo bazucado aqui. Talvez aqui estoura a caixa. Olha lá, estoura a caixa mesmo. Foi bom saber. Bora aqui, ó. Você não é bom? Bora aqui agora. Meu Deus. Não vi as bombas. Ah, bombão. Aqui, ó. Sai daqui. Boa. Pegamos o esquema, mano. Jogou feio? Jogou. Mas jogou, né? E pegou o esquema. É igual futebol. Não existe gol feio. Feio é não fazer gol. De qualquer jeito ali a bola entrou, maluco. É nóis. Aí, ó. Vamos. Ixi. O que é isso? Eu não sei o que está acontecendo, mano. Empurra, Mario. Empurra. Caraca, o Mario é mais potente que esse maluco, maluco. Joga ele no chão. Isso. Cai em cima dele, Mario. Dá para entrar aqui? O cara, né? Esse aqui eu não vou perder. Terceiro, cara. Podia ter pego os três, assim, de primeira. Mas a gente foi muito noob. E não percebeu no momento correto. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Ixi. É fã? Nossa. E agora? Oh, meu Deus. Meu controle. Tá que eu bato aqui? Hum. O que era mais elaborado, mano? Eu ia ter que, tipo, jogar a bomba, alguma parada assim. Mas a bomba estava ali só para parar a gente. Era só apertar o interruptor. Oh, posso dar uma fase? Toma essa, Bowser. Ah, não. Joga fora isso aí. Eu preciso voltar nessa fase para pegar os negocinhos, mano. Volta aí, fase. Isso. Fica podre aí. Isso. Ótimo. Maravilhoso. Controle vibrando como se não houvesse amanhã, Molo. Isso foi a coisa mais assustadora que eu já vi. Eu preciso confessar que eu tenho medo de altura. Mas aquilo me lembrou uma coisa. Ouvi dizer que existe uma insígnia que nos ajuda a sobreviver às quedas e pode ser adquirida nessa montanha. Para trocar de insígnia ou dar uma olhadinha... Tá bom. Sobreviver às quedas. Ótimo. Temos aí mais coisas. Que fantástico. Isso foi incrível. A nave não deu nem para o cheiro. Se você chegou até aqui, eu aposto que pode dar conta daquele sujeito malvado sem problemas. Ele está bem colado aí, ó. O topo da montanha está logo ali. Só torcendo por vocês. E quando for seguro chegar ao topo, vamos comemorar juntos. Temos 21 negócios, mano. Para poder abrir o castelo deles são 14. Então a gente já tem coisa para poder abrir. Vamos ver esse moleque aqui se ele está vendendo a parada. Com a insígnia Salto Recuperador, você pode cair sem medo. Como pode ver, na olhadinha do pó para invés desse tudo. Salto Recuperador. Ao cair de penhascos no magma ou em pântanos, você saltará para fora deles uma vez. Olha. Tá bom. Pode nos ajudar. Eu não vou equipar ela agora, mas mais uma insígnia para a gente. Não, agora não. Só para a gente poder ver aqui, ó. As nossas insígnias, mano. Ó. Já estão crescendo, né? Estão aumentando a quantidade de insígnias. Essas aqui são, provavelmente, um pouco a dificuldade ou desafio, né? São as insígnias avançadas. Ah, não tem fase, fase. E tem um espaço aqui também. Sem medo de cair. Vamos aqui, ó. Saltos calculados. Dificuldade 3. Vamos passeio na plataforma modular. Para a gente poder ver do que se trata. Do que se alimenta. O Maru segue em Marinho, né? Pelo amor de Deus. Que destesas. Ah, a gente vai ter que ficar montando a parada? Olha lá. Ah, velho. Claro que o negócio ia me deixar Marinho de novo. Eu não posso ser feliz. Ó, vamos lá. Obrigado, passarinho de óculos escuro. O controle está bugando, mano. Ai, meu Deus. Ai. Uou. Coitado do passarinho. Um me ajudou. Agora a gente só arrebentou ele, mano. Boa. Pegamos, pegamos. O que seria aquele ali que a gente perdeu para poder pegar esse outro negócio, hein? É igual o Lego isso aqui. Eu vou fazer elefante, mano. Não. Não. E aí, mano? Será que eu jogo alguma parada ali? Claramente a gente ir, né? Elefante. Caraca, malucos de raios. Vocês não me deixam ser feliz, mano? Eu só peguei... Nossa, peraí. Coisas caindo aqui. E aí, velho. Não errei a mira, hein? Coisas caindo aqui. Talvez a gente pudesse ter pulado aqui, né, velho? Três. Oi, planta. Ó. Coisas caindo aqui. Obrigado, mano. Prada modular aqui, ó. Vixe. Ah lá, moleque. Pelo menos o que tinha que pegar de certo, pegamos. Deixamos de pegar. Um das traquias roxos. Para o desprazer. Só melhor. Aí. Fico medo de errar o pulo. Vocês não têm ideia. Vamos lá, de novo. Ok. Ok. Ó. Boom. Boom. Uhul. Fenomenal. Aí sim, maluco. Fico tão orgulhoso quando eu consigo a bandeira fenomenal. Vocês não fazem ideia, mano. Que legal quando a gente termina com o malho de elefante, ele costuma jogar uma aguinha na plantinha às vezes. Ah. Não foi o caso agora. Só porque eu falei, né? Lógico que não ia ser porque eu falei. Então, vamos contrariar. É a menina gás. Para ele pagar de trouxa. Mais uma vez. Muito bom. Temos aqui a outra fase, que é os saltos calculados. Mas a gente continua na próxima gameplay. Espero que vocês estejam gostando, curtindo, se divertindo. Esse é Super Mario Bros. Wonder. E a gente se vê nos próximos vídeos. Deixa like, compartilha, comenta. E é nóis. É o jeito que eu tenho de ver vocês aqui. Mesmo que eu não responda, eu estou vendo vocês. É super importante. Valeu. E tchau.